Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Feitosa Bronze! É um imenso prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês. O tema que eu irei abordar é sobre o segredo das fitas. Então, bora para o vídeo! Então, vamos lá, meninas! O tema que eu irei abordar é o segredo das fitas. Foca aqui na Proof! As fitas são muito importantes, que é com as fitas que vocês vão dar a simetria ideal para cada tipo de corpo. As fitas, vocês conseguem dar harmonia ao corpo, deixando o biquíni mais lindo, de acordo com o biotipo da pessoa, ok? Então, vamos lá! Eu vou passar alguns segredinhos para vocês, que eu adquiri ao longo da minha trajetória e é muito, muito importante. Então, vamos lá, que eu vou passar todos os truques ou macete agora para vocês. Meninas, muito, muito, muito simples. Feitosa, eu bronzeio as minhas clientes e algumas clientes minhas não conseguem pegar a marquinha na parte inferior da calcinha. Por que, Feitosa? E eis a questão! Vou tirar a sua dúvida agora! Meninas, as modelos plus size, modelos padrões, que tem o bumbum mais avantajado, você pode estar utilizando ou a fita inteira ou a fita 12 para estar fazendo, ok? Por que você não pode usar uma fita 99, uma fita 66 para fazer a calcinha? Porque justamente, meninas, como a modelo plus size, ela tem um pouquinho a mais, elas são mais avantajadas, o ideal é você passe a fita sendo que ela não possa sumir. Você vai passar a fita e a fita tem que ficar visível. Se você colocar a fita e a fita esconder, é porque não é a fita ideal para aquele corpo. E vejo muitas meninas também puxando muito a fita, tá? A fita, ela é depositada, tá? Você vai lá, colocou na parte da frente, você vem com ela depositando, nada de puxar a fita. Se você puxar essa fita, ela vai entrar na pele e não vai ficar com a marquinha, tá? Outra estratégia muito importante, principalmente o pessoal que está um pouquinho acima do peso, igual a mim, que faça a fitinha e some, vocês podem estar colocando, tá vendo aquelas almofadinhas que estão ali no canto? Eu coloco bem debaixo da pélvica da cliente, aí o bumbum dela empina e essa parte das laterais não fica marcando, não fica escondendo fita, beleza? Vamos supor que a sua cliente está no sol e a parte de lateral não pegou a marquinha. Na próxima vez que ela vir, você vai falar para ela, olha, eu vou fazer uma fita mais larga nas laterais. E você vai ver por si só que vai ficar bem marcadinho, bonitinho. Porque a fita, se você usar uma fita muito fina, ela acaba entrando dentro da carne, dentro da pele da cliente assim, né, entrando e não marca, não consegue marcar, entenderam, meninas? Então, por que vocês acham que cada fita tem um biotipo? Justamente por causa disso, para vocês conseguirem fazer uma marquinha top, uma marquinha que apareça, tá? Porque é nada mais chato a cliente vir tomar ação e não conseguir ficar com a marquinha, beleza? Eu estou falando dos modelos padrões e modelos plus size, ok? Agora, vamos supor, meninas, que tem uma modelo lá plus size. As alcinhas você vai fazer com a 6? Não vai, meninas. Vamos fazer a alcinha com a 9,9, com a 8, uma alcinha mais grossa. Para quê? Para dar sustentabilidade aos seios. Porque, normalmente, as modelos plus size, elas têm os seios avantajados. E para segurar esse seio aqui, você vem com uma fita mais larga, tá bom? Lógico que eu estou ensinando no meu curso uma técnica de levantar os seios maravilhosa, que vocês vão se apaixonar. Eu consigo levantar tudo na fita, mas é claro que se você estiver assistindo esse vídeo aí, tiver interesse no meu curso, você pode estar acessando o www.feitosabronze.com.br Lá vai ter meu WhatsApp e você vai falar diretamente comigo, tá bom, minha florzinha? Então, meninas, nunca utilizar essa fitinha aqui, que é a fita meia-meia, para fazer alça de plus size, porque não vai dar certo. Vai ficar aquela fitinha fina, vocês não vão nem conseguir. É perigoso entrar dentro da pele da cliente, assim, e não marcar nada. Então, usa uma fita mais grossa, vamos pela lógica. Não estou falando para você usar uma 12, mas sim uma 8. Usar uma 8, tá vendo aqui, ó? Uma 8 ficaria legal, ia dar mais sustentação aos seios. Porque, meninas, não é só montar o biquíni, você tem que ter todos esses truques, essas estratégias para estar montando o biquíni perfeito da cliente. A cliente tem que chegar no espaço de vocês, vocês vão bater o olho, olha, eu vou usar fita tal, tal, tal. Tem que estar na cabeça isso daí, tá? E com o meu curso, eu consigo fazer com que as minhas alunas entendam isso, tá? Vocês têm que fazer uma simetria bonita no corpo da cliente, para ela se sentir valorizada, ok? Agora, vamos lá para as modelos mais magrinhas. Por que eu gosto de usar as 9 e 9 nas laterais? Eu já vi gente usando a meia-meia para fazer as laterais. Eu não gosto de usar a meia-meia, eu prefiro estar usando a 9, porque a 9, ela fica tão bonitinho, não fica aquela coisa pequenininha, também aquela coisa grandona, fica meio termo, tá vendo? E fica muito lindo, você consegue fazer aquele fiozinho, tá? Por isso que eu falei para vocês, treinem bastante a montagem, porque quando for montar, as clientes reparam, quer levantar a autoestima da mulher, é você fazer um biquíni perfeito. Vai lá, monta aquele biquíni top, que vai valorizar o bumbum e afinar a cintura, tá? Todas essas técnicas que eu ensino no meu curso. Cada cliente, ela tem um biotipo de corpo, e você tem que saber montar de acordo com o corpo de cada uma, para valorizar, meninas. Então, o biquíni vai valorizar, e depois que você tirar aquele biquíni, vai ficar com a marquinha, vai ficar lindo, vai ficar perfeito. A cliente se sente até mais magra, tá? Então, vamos lá. A fita 9-9, você pode estar utilizando para modelos mais magras, tá? Bem magra. E também as alcinhas. As alcinhas, eu uso a 9-9, para quem quer uma marquinha que apareça bastante. Agora, a fita 6-6, nas alças, eu dou opção para a cliente estar utilizando ela, para quem quer uma coisa mais delicada, ok? Então, com a 9-9, ela vai aparecer bastante. E com a fita 6-6, ela vai ficar bem delicada, tá? Então, tem um monte de clientes. Ai, mas feitosa, a cliente quer escolher o biquíni, e você está falando aí que tem que ser... Meninas, escutem só. As clientes vêm no espaço de vocês, e vocês podem opinar, porque vocês trabalham com isso, entendeu? Vai chegar na cliente e falar assim, meu amor, esse biquíni aí está muito grande para você, não vai valorizar o seu bumbum. Você quer mesmo assim? É assim que fala. Não, não, pode montar do seu jeito aí. Ou a cliente chega, não, eu quero um biquíni maior. Cliente que escolhe. Mas é lógico que você pode dar a sua opinião. Você pode falar para ela, meu amor, você é modelo plus size, vamos fazer as alcinhas das laterais mais larguinhas para aparecer? Vamos fazer as alcinhas um pouquinho mais largas, para sustentar o seu seio, porque senão você vai ficar com dor nas costas. A cliente entende, meninas, é só conversar, tá bom? Então, o segredo da fita é esse. E também quero ressaltar, meninas, essa fita aqui, ó. Nada contra a marca Derco Lux, tá? Eu compro direto, eu revendo a marca delas. São perfeitas, mas eu quero falar em especial, essa fita aqui de oncinha. Meninas, essa fita aqui de oncinha. Meninas, tome muito cuidado com essa fita, tá? O que acontece com essa fita? Você vai montar na cliente, monte, mas faça revestimento antes. Essa fita aqui, ela esquenta, de uma tal forma que eu, olha, não tenho boa experiência. E o que eu vou falar para vocês sobre elas? Não colocar em pele branca, tá? Não coloque em pele branca. Por que, feitosa? Por que que eu não posso usar essas fitas aí que as meninas adoram de oncinha na pele branca? Porque fica muito vermelho, meninas, tá? Eu sou personal bronze e a gente tá em constante aprendizado. E tudo que eu passar aqui, tudo que eu passar os perrengues aqui, eu vou dividir com vocês. Porque eu não quero que vocês também cometam o mesmo erro. E a gente tá em constante aprendizado, não é mesmo? As fitas de estrelinha, de estampadas, são ótimas. Mas, em especial, essa daqui, se for usar, faça um revestimento muito grande antes. Para não ter contato com a pele. Não sei porquê, mas ela dá muita alergia. Essa fita aqui, não sei se porque tem preto. Lembra que eu falei para vocês, sempre falo, para não utilizar fita preta? Eu não sei se tem espintinhas pretas aqui, se prejudica em alguma coisa. Mas é batata, é colocar em pele branca isso aqui e a cliente depois mandar mensagem falando que deu uma alergia, ok? Tô relatando isso aqui para ajudar vocês, tá, meninas? Eu trabalho com 20 mulheres todos os dias. Isso aqui, dá para ser usado? Dá. Mas faça um revestimento bem grosso antes. Beleza? Não utilize isso aqui em pele branca. Quer usar numa morena? Beleza. Faça o revestimento. Depois vocês vão falar para mim, o pessoal que usou isso aqui, ó. Vão falar para mim. Nossa, que causa da alergia mesmo. Não que não saia, entendeu, meninas? Depois de três dias, depois de três dias, vai sair. Porém, para que você vai usar uma coisa desconfortável, né? Agora não tem que falar das outras fitas, meninas. Perfeitas. Tá? Em especial, seria essa aqui de oncinha. Que ela dá alergia nas clientes, meninas. Tá bom? Eu vendo fita da Derco Lux, não tenho que reclamar. Mas em especial, essa de oncinha aqui, ó. Ela tá complicadinha. Tá dando muita alergia e mesmo eu colocando protetor. Então, o que que eu faço? Eu tenho que cortar o molde. Olha como que eu faço. Eu corto o molde bem certinho, igual o biquíni, coloco lá e passo a fita. Aí depois eu venho com a fita por cima. Porque ela dá muita alergia, gente. Não sei por que, não sei se tem preto junto, se é outra composição. Mas eu não tô utilizando mais elas. Eu utilizo isso aqui, ó. Pra fazer bronze gelado. Porque pra ir no sol, não sei o que acontece, não sei se esquenta bastante. Tô falando pra vocês, pra vocês não utilizarem, meninas. Por quê? Se eu fosse uma pessoa ruim, eu ia falar. Eu não vou falar pra ninguém, não. Não vou falar, vou guardar o conhecimento pra mim. E não tem por que eu guardar o conhecimento pra mim. Eu posso falar pra milhares de pessoas, igual eu tô gravando esse vídeo. Vai ter muita gente que vai ver. Pra ajudar. Porque eu vou morrer e eu não vou levar tudo comigo. Então, o que eu quero deixar nessa terra é o conhecimento. Tudo que eu aprender aqui no meu espaço, no decorrer da minha trajetória toda, eu vou passar pra vocês. Porque eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu. Ou vir a cometer... Olha, aprendi muita coisa e quero compartilhar aqui com vocês e dividir. Pra que é que você vai cometer o mesmo erro se você tá aqui assistindo esse vídeo? E eu tô falando pra não usar. Entenderam, meninas? Então, o segredinho das fitas são esse. Modelo plus size. Vamos recapitular a aula aí. Modelos plus size. Você vai usar uma fita mais larga pra não entrar dentro da pele. Se por acaso, mesmo assim, a cliente tiver uma pele a mais, uma barriguinha a mais, coloca aqueles... Aqueles rolinhos. Ou também aqueles rolinhos de piscina, sabe? O espaguete. Coloca aqui debaixo pra dar uma levantada no bumbum. Pra não ficar aquelas laterais comendo fita. Beleza? As modelos mais magras, você pode tá utilizando a fita 9-9 que fica maravilhosa, meninas. Eu faço cada design aqui que as meninas ficam de boca aberta. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você que tá aí assistindo esse vídeo e quiser fazer o curso comigo, eu vou dar uma boa base pra você começar a trabalhar sem ficar insegura. Eu consigo ensinar você a bronzear a pele branca sem deixá-las vermelhas e também peles negras sem deixá-las mais escuras. Porque as mulheres negras, elas não gostam de ficar mais escuras. Elas gostam de ficar só com a marca. E isso tudo eu ensino no meu curso. Pele branca, tenho tudo. Eu sou especialista em pele branca aqui no meu espaço que vende mulher de pele branca porque eu zelo pela saúde da pele. Eu não quero só a marquinha, eu não quero que você venha aqui e fique a marquinha e depois fica tudo desfarelando. Eu zelo pela qualidade. Por isso que é um pouquinho, cada pele tem um limite. Tira do sol, quer ficar brava comigo, fique. Na outra sessão vai ficar mais escurada. Na terceira vai pigmentar. É assim que funciona. Ok? Então é isso. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês, meninas. Não se esqueça. Se for pedir, se for fazer alguma coisa, peça orientação pra Deus. Deus sabe o nosso futuro. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.